Parece que tá vindo uma bola, tá? Um meteoro em direção aqui à terra, tá? Bem grande mesmo, com fogo, com tudo. Parece que o meteoro vai cair aqui no Meyer. Porque olha, parece que o próprio meteoro já entendeu que o primeiro lugar tem que explodir é Meyer. Ô Jesus! Ô Maria! Ô José! Muitos homens ainda nessa terra que eu não peguei, gente! Não é não, Lacraia? Oi! É, Terezão, eu também acho que é muito cedo pro Meyer acabar. Não é não, Berninha? Se o mundo acabasse hoje, é capaz de eu cometer uma loucura. Fazer uma coisa assim que eu nunca fiz na vida. É pegar mulher, né? Tá louco? Você quer acabar com a minha carreira? Tá maluco? Mas tá aí. É uma coisa que eu não experimentei ainda e eu não descarto, não, hein? Eu também. Se o mundo acabar, eu ia fazer uma coisa assim que eu nunca fiz. Eu ia fazer uma homenagem. Homenagem a quem? Homenagem a Truage. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam. Vem!